Deus abençoa, sabe? Quando o povo fala assim, Deus te ouça, Deus te ouça, Deus te ouça. Mas eu vou falar de uma bucha com a Débora. Os juros rotativos. Gente, o tamanho do problema que é isso. Apesar desses juros do cartão de crédito ter recuado em fevereiro, a taxa média ainda está acima dos 400% ao ano. Inacreditável. Em qual motivo para esse patamar de juros tão altos? E mesmo a gente tendo aquele teto, né, Elisa, que foi estipulado, inclusive... Então, isso que eu ia te perguntar, não tem agora essa regra de ter um teto? Exatamente, tem. De até 100% do valor do montante da dívida não pode passar disso. O que tem acontecido e que foi muito bem explicado pelo Banco Central quando emitiu esse relatório ontem? Quando o Banco Central tira essa média desses juros, que eu vou aqui para a tela já já para poder mostrar para vocês como que ficou, como foi o mês de janeiro e como está agora, ele pega uma média do último ano. Então, ainda existe resquício e saldo vindo ainda do que tem de dívida lá de trás. Por isso que esse estoque faz com que essa média ainda fique aqui, na casa dos 412%. Estávamos em janeiro com juros do rotativo em 419,3% ao ano. Passamos aqui em fevereiro para 412,5%, uma queda de 6,8% ponto percentual, ou seja, é uma queda que a gente aparentemente vê como pequena, mas essa é a menor taxa de juros de cartão de crédito desde dezembro de 2022, ou seja, há mais de um ano que a gente não tinha essa taxa aqui de fevereiro. E a gente ainda não tem um resultado maior, porque vai ser preciso, de acordo com o Banco Central falou para a gente, vai ser preciso mais tempo para que a gente consiga sair um pouco dessa referência, dessa dívida que o pessoal já tinha do rotativo lá de trás. Mas tem outro ponto interessante também nesse relatório que foi mostrado, que as pessoas estão saindo cada vez mais do cartão de crédito, os juros da modalidade do rotativo, Elisa, que é quando você não paga a sua fatura e aí você faz aquele parcelamento automático. As pessoas estão optando cada vez mais pelo pagamento à vista da fatura do cartão de crédito, ou seja, aumentando essa modalidade do à vista e diminuindo em mais de 20%, 27%, se não me engano, essa modalidade do rotativo, ou seja, mostra uma mudança de comportamento e para a gente ver a efetividade desse teto de 100% dos juros do rotativo que foi estipulado no início de janeiro, a gente vai ter que esperar mais alguns meses para frente. Ou seja, se a dívida é de 100 reais, os juros que você paga não podem passar também de 100 reais, então não podem passar do total da sua dívida. Enfim, está amarrado em nome de Jesus, em juros do rotativo. Mais um assunto com a Débora, a Associação Brasileira de Supermercados divulgou uma proposta para a nova cesta básica, que será regulamentada pela reforma tributária. Os itens sugeridos pela entidade estão dando o que falar, hein? Que itens são esses? São itens básicos? Vamos para a tela para poder a gente entender? Eita, lasqueira, criou um clima de tensão, hein? O documento, inclusive, tem mais de 100 páginas. Eu fui dar uma olhada na extensão dessa lista que eles sugerem como itens que são elegíveis a ter a isenção de impostos na cesta básica. Estão nessa lista o foie gras, que tem um potinho de 180 gramas. Por que isso? Eu trouxe aqui o preço para vocês terem uma noção. O foie gras, sabe aquele patê de fígado de ganso? Eita! É isso, é um item que é caríssimo, é uma iguaria, considerado uma iguaria, e custa um potinho de 180 gramas entre 105 e 148 reais. Nessa lista de alimentos que são elegíveis a cesta básica nacional, sugerida aí pela Ambrasa, ainda está também o bacalhau, que tem hoje mais ou menos uma média do quilo entre 60 até 130 reais. Lagosta, que vai de 120 a 350 reais. E trufas negras, no caso, 50 gramas, chega a custar até 339 reais. E é isso que está dando o que falar, porque além desses produtos, eu só elenquei uns quatro aqui, ainda tem algumas carnes de algumas especialidades, tipo carne de mamíferos, como golfinho, de tartaruga marinha e algumas outras especialidades, que até pode ser natural em alguma outra cultura o consumo, mas o fato é que isso tem chamado bastante atenção. Eu conversei com alguns juristas para poder entender se pode realmente ter a inclusão de produtos como esse. Lembrando que essa é uma lista de itens sugeridos pela associação, itens que eles consideravam que são elegíveis a cesta básica de alimentos. O advogado tributarista, o André Félix, ele explica que a cesta básica deve ser composta por itens essenciais, e não aqueles que são considerados de alto custo, que poderia ser supérfluo, que não dá para poder a gente aproveitar que vai ter uma lei complementar e estabelecendo uma alíquota zero para poder incluir todo e qualquer produto nessa lista. A Abras, ela alega que a lei complementar, ela fala que a gente tem que incluir produtos que são nutritivos, saudáveis, e que, portanto, toda a população tem que ter direito realmente, porque qual seria o problema de consumir um bacalhau, uma picanha, problema nenhum não teria, aliás, só que aí não seria um problema tributário, seria um problema de diferença que a gente sabe que existe social e de medidas sociais e econômicas que deveriam ser tomadas pelo governo, esse é o ponto. Mas na emenda constitucional, foi definida ali com a reforma tributária, aí existe aquele espaço que a gente vai ter que definir as leis complementares, e aí vai caber agora ao Senado e ao Parlamento elencar qual vai ser realmente essa lista da cesta básica. A Abras se antecipou, levou essas sugestões, vai caber agora os parlamentares a decidir o que realmente vai compor essa lista de cesta básica ou não. O que a gente sabe é que o governo federal quer aumentar, por exemplo, o consumo de produtos in natura, daqueles produtos como mais legumes, mais verdura, dar mais acesso também a carnes, bovina, por exemplo, que tem mais proteína para melhorar a saúde, mas até então o que a gente tem é essa lista que tem chamado a atenção com produtos que são peculiares, digamos assim, Elisa. Minha nossa, diferente, e é bom isso aí? Aquela que lê foi e graça. Não agrada a todo mundo, não agrada a todo mundo, é uma iguaria.